Sejam todos bem vindos a BMS brincadeira muito séria, daqui é o vosso boy do Juntor MC a.k.a. eletricidade verbal, o filho do Papandombe, o mulato dos Lábios Pretos, conforme vocês já o conhecem, até não podia estar rapidinho, isso sempre, para começar a falar já o mulato, vocês aí que acabam no vídeo, diretamente da TV Belas, eu aqui represento algo, rompimento, rompimento, e para tu ou você, né, porque não devia usar esse termo, mas pronto, né, em função das desconfianças que temos, né, é muito normal, que está a assistir esse vídeo, sabe quando eu estou aqui, é porque temos rompimento, e hoje não será diferente dos outros dias, hoje eu trago para si uma grande batalha de rompimento, desculpa, de dois gladiadores extremamente duros, osso duros de roé, dois gladiadores antigos, estão comigo desde o ano passado, são muito, muito, muito fortes, eu vou ser teórico e prático, diretamente do bairro popular, o pai grande, Lehmann, Lehmann, aplauso pessoal! Lehmann, é como? Está calmo? O que está acontecendo? Bom tempo! Já, já são esses meses sem batalhar, nós estamos de volta. Eu acho que estás mesmo devidamente preparado. Já, para esperar, espero, espero. Ok, e para fingir o grande do olhador. Não sei, você já deu uma boa deda, e apesar de que se perdeu, mas nota-se que tem linhas boas, eu vim deparado, se ele veio do mesmo, fez uma boa deda. Ok, 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 esse é o lema diretamente do bairro popular. Aplausos mais uma vez, pessoal! Falando do adversário dele, Figeu, o Nigga tem cara de mamadua, a primeira vez que eu vi ele, eu pensei, uuah, esse Nigga de hoje ainda tem armazém, que é, subestimeu o Nigga. Mas quando cuspiu, aquilo foi algo inédito, pesado, super, hiper, mega, pesado. Diretamente do Kazenga Mabori, né? Mabori, para vossos aplausos, MC of Geo Machista. Aplausos What's up? Mamadu da Liga. Sabias quando eu te vi, eu te confundi, ou se nesse Nigga... Não parece assim, não? Ah, eu também às vezes me chamo de lana, se bem que tem origem, né? Mas a primeira vez que eu te vi, eu pensei mesmo que fosse mamadu. Nada contra o normal desse, até seria muito fixe o mamadu na nossa Liga, seria muito fixe. Também não gostei nada contra mim, boi. Não, 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 você é um grande gladiador, já expliquei pro pessoal. Tens um grande adversário aqui, o Lema. Não, você que tá lhe tornando grande. Já lhe chamaste de pai grande? É bom como conheço todos, em função das qualidades que tenho mostrado. E aí, ele é pai grande. Ele é pai grande. Ele é pai grande, não sou. Ah, tá bom. Tá bom, tá bom. Mas ele é um grande gladiador, eu sei que esta batalha vai chegar ao mais alto nível. Mas eu não vou falar muito, acho que roubaram a minha moeda, onde é que tá a moeda? Niga, tá, controlou o tempo, quer levar a moeda, essa moeda é crente. Eles conhecem regras, só temos aqui, tem aqui a moeda crente na minha mão. A crise ainda não nos afetou. É, número, número. 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 Quem escolhe o número, calha primeiro. Não há problemas com ele. Ah, tá bom. Oh, foi o contrário. Lema. Ômega. Pega aqui a moeda, controla o time. Esse nega, ômega, o homem do cronômetro. Número todo. Número todo. Então, Lema. Tens três minutos, nada de palavras obsceno. Forte. Pippo me ouviu a dropar e chegou a conclusão que atualmente o rapper mais completo eu sou. Eu também te ouvi a dropar e cheguei a conclusão que a minha falecida avó tinha mais flor. Men, eu te admiro o mundo, mas tenho que admitir que às vezes você exagera. Pra matar um rato não precisava chamar um gladiador, era só usar uma ratoera. Men, tu és fraco. Talento em ti nem notório. Enquanto eu tenho barras são letais que bloqueiam o teu sistema respiratório. O último e que tentou me enfrentar agora tá no BO. Mas não é pra ir operar, eu no bloco operatório. Men, os bichos que me conhecem sabem que com adversários eu não tenho clemência. Men, não brinca comigo, eu posso te pôr sentado no banco de urgência. Men, antes da minha chegada não havia titãs na liga. Eu tô muito acima desses cãs na liga. Caralho, não pensa que tô a romper contigo. Eu não tenho adversário, eu tenho fãs na liga. Me recuso a aceitar que tens que ir, porque o que falas não é nada normal. E pra essa batalha não estás preparado. Tá a faltar cebola e um pouco de sal. Entraste com arma de brinquedo no território do inimigo. E eu nem preciso te dizer que estás em perigo. Finjo sempre que não tenho saldo, as tuas barras nem ligo. És um intruso na casa do rap, que o duro deve ser o teu abrigo. O nível em que eu me encontro não permite comparações. Então não pensa que eu tô a romper contigo. Eu tô aqui a te ensinar como raciocinar da forma correta. Observe. Você não tem miolos na cabeça. Isso significa que nem pra pão tu serves. Men, quando assuntem rappers mais... Quando assuntem rappers mais fracos, o teu nome aparece sempre em primeiro. Eu conheço o stand-up e o barra-baixo, só que a tua fraqueza é um exagero. Ninguém admite... Eu conheço o stand-up e o barra-baixo, só que a tua fraqueza é um exagero. Ninguém admite que vou ser podre. Não estás a sentir o cheiro? Men, se ainda achas que podes me vencer, te aconselho a mudares de ideia. Eu não sou gladiador, você fica na plateia. O que eu faço é macabro demais para ser considerado rompimento. Então não tô a te romper, eu tô a te injetar ácido sulfúrico na veia. Teu rap é podre, nem sei porque é que continuas a dropar. Vais precisar treinar muito para chegares ao meu patamar. Mas se algum dia chegares aos meus pés, não estranha muito porque eu vou te pisar. O facto de tares a me enfrentar não faz de tu um gladiador. Sou um gajo curioso porque não tens barras, não tens flow, não tens métrica. E só tens mesmo a vida porque Deus é amoroso. Men, men, tua prestação não presta, não deixas o senhor nada contente. Olha a máscara do gajo, tá tipo um ninja doente. Men, tuas letras são desperdício de papel e caneta, não vejo lógica no que narras. Se alguém me chamar de monstro é com toda razão, eu não tenho clemência nas minhas barras. Mas se alguém te chamar de monstro, já sabemos que é por causa da tua cara. Verifiquem todos os niggas da liga e verás que eu sou mais diferente. Meu nível de pensamento é elevado, por isso é que quando dropo eu não deixo ninguém descontente. Nigga, eu penso tanto que às vezes a minha dama fica sem absorvente. Tempo, tempo, aplauso, aplauso pro Levan. Eu avisei que isto seria pesado, eu conheço eles. Figeu, tens três minutos, primeiro round, nada de parar, mas observa. E aí, people, vamos fazer uma coisa bonita, é? É quando eu gritar, quem é a mensa-cultura como eu, vocês gritam hippie, pop, pode ser? Quem é a mensa-cultura como eu, grita hippie, pop! Quem é a mensa-cultura como eu, grita hippie, pop! Hippie, pop! Vamos ouvir. Yo! Hoje eu não estou a mandar barra para tu a deitar, porque eu sei que muita gente quer apanhar. Hoje. Vais perder. Yo! Hoje eu te trouxe fogo na barra, perigo vi te apresentar. Aceitaste batalhar comigo, procuraste um problema grave, e não o Levan vai conseguir te arranjar. O melhor desse último rompimento, cara, nunca chegou de juntar, eu te engana. Você tem corpo de material de construção, por isso é que na tua casa todo mundo diz a katana. Sim! Sempre que a gente encontrar numa arena de rompimento, eu vou sair vitoroso, espero que da derrota você se acostuma. A tua carreira na BMS é tipo água de salsicha, você não serve pra porra nenhuma. Acho que nessa batalha você tem possibilidade de sair desavencente. Che! Eu já vi... Para de me seguir no seu Instagram, cara, e volta pra Pananga TV. Já vi tanto gradador na BMS a usarem bolo na perna, umas coisas que eu já estabacaram. Olha só que eu sou vestuário, prova que eu estou por mais minha condição, não é comigo. É quanto eu afaiato. Che! Dizendo que és melhor do que eu no rompimento, faz de ti um MC muito matumbo. Aqui na BMS tu nunca serás o primeiro gradador, sempre serás o segundo. Vou te explicar. Aqui na BMS sempre que tiver batalha importante e desnutou, nunca vai ligar pra ti, vai deixar minha reserva. Aqui na BMS você gradador que rima muito lento, você é o segundo quem cleva. Aqui na BMS a tua carreira tá presa enquanto excesso. Aqui na BMS você é muito feio, você é o segundo o princesso. Calma, calma, calma. Aqui na BMS, digintor, sabe que tu não consegue romper esse G. Aqui na BMS você é muito fraco, você é o segundo W.D. Aqui na BMS dizer que és melhor do que eu, faz de ti um MC muito pateta. Aqui na BMS tu é o fetício imaginário, você é o segundo poeta. Aqui na BMS, pô. Aqui na BMS tu sempre esperas a chaparia, nunca serás o motor. Aqui na BMS nunca vou dar caçada ao ginelo, você é o segundo. Aqui na BMS não é o adversário que consegue te dar uma boa resposta. Aqui na BMS você gradador que vente a língua, você é o segundo TJ. Mesmo o paulino sabe que na BMS eu sou um verdadeiro pesadelo. Ele é que vem seu juiz convosco e pudesse contar comigo. Vou lhe bater com o próprio Marques. Xê, ouviste quem bateu? Você diz que é melhor do que no rompimento, faz de ti um grande pateta. Ouviste quem batalhou comigo, procuraste o mundo das trevas. Azar, encontraste a mão que eu já rompi lá o poeta. O teu fetício é imaginário, porra. O teu fetício é imaginário de ti, não tenho medo. Você nunca vai maldiçar, meu gradador da BMS. Todo nome não é Edinho Macedo. Sim, 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 sim. Olhe bem pra ti, olhe bem pra ti, você é um erro da natureza. Todo lugar nem na BMS, mas sendo um salão de beleza. Eu só calço um caminho aburacado, tu nunca vais me passar. Deveu aqui de pé tá me fazer lembrar todas as fichas de Angusufi que eu costumo aportar. Acho mesmo que você vai conseguir vencer essa disputa. Na palha da TPP, tu é serão do filho da caixa, mas aqui tu és um filho da puta. Tu não vai ganhar essa batalha nem que todos os teus amigos te daem filha. Tu estás com certeza que eu vivo na Mabor, filho? Eu quem defetiço não deixai as costilhas. O teu corpo só tá sem manco, brincando em praguei, embora pela mentira que ele entra. Olha só pra ti, só fininho, até essa meta enxerga que ele entra. Tempo! 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 Ei, tu bom, Figeu, Figeu, não falha do moço calçado, por favor, Figeu. São todos até originais, são originais. Não falha do moço calçado. Comprei nos Quanzo. Pessoal, esse foi o Figeu. Lehmann, tô sem ar. Lehmann, tem três minutos. Segundo Ronde, nada de palavras obsceno. Round 2. Fight! E aí, Juntor, porra, tem muitos gladiadores bons para dedar a oportunidade desses langas. Diga disso que queres, eu ganho o fute e esse é trabalho dos funangas. Man, teu rap é para amadores, enquanto eu faço isso com perícia. Wiki te disse que sabes dropar-te ao drapoli, queixa na polícia. Só falas besteira, já se ouviste? Larga o mic e deixa de fazer figura triste. Chit! Chit! Só notaste que arrimaste porque abriste a boca, o impacto das tuas barras nem tu próprio sentiste. Chit! Chit! Man, man, teu cérebro não funciona. Parece que os tos de orelhos entraram em greve. A diferença entre nós todo mundo nota, então não se atreve. Outros morre, senão pesado, enquanto você vem com um cabos corpo leve. Man, teu rompimento não tem suporte necessário, facilmente pode desabar. Teu rompimento não tem suporte necessário, é fácil te dominar. Por isso é que quando mandas bifes para mim eu estou nem aí, se fores lá não vais me encontrar. No teu namoro atual ainda não foste traído. É normal, nem motivo para te sentir inseguro. Toda maçã não te trai porque com chifres serias diferente de outros burros. O cheiro das tuas axilas é insuportável, nem sei qual é o problema que tens com o mundo. Eu queria te dizer vai a merda, só que és gay, então te digo vai tomar no cu. Meus gladiadores é uma autêntica porcaria ou achas que eu não sei que és do estrobantu. Mano, estás há muito tempo na liga e até agora não conseguiste desenvolver. Eu sou especialista em rimas, vou ser especialista em perder. Eu cheguei aqui há pouco tempo mas já tenho mais base que você. Aqui estás abaixo de todo mundo, o PMC é só para titãs. Eu já sei que se continuas aqui até agora nem porque mereces. Eu sou porque o disjuntor opera uma das tuas irmãs. Mano, o quanto a te fazer as pessoas podem pensar que eu sou contra a fraternidade. E eu só não te rompo de forma mais bruta porque não quero ser acusado de ter violentado um menor de idade. Não tens peso suficiente para me enfrentar nem sei no que é que pensaste. Só aceitarei que és um rapper pesado se um dia ouvir que engordaste. Bem, aqui não passas de uma oposição monstro durado enquanto eu sou partido no poder. Negócio tão violento que se um dia chegares ao trono serás partido no poder. O que falas quase não se entende e tens que passar a rimar ao lado de um tradutor. Ou quis dizer que pareces culturista só que não tem que teu pai profeta dropa melhor. Mano, em cada batalha só decepcionas besteira tudo o que tens mostrado. Eu tomo a batalha, estou no meu computador. Mas está na pasta dos vídeos engraçado. Mano, assim ainda achas que podes me romper. Dá para ver que acreditas enquanto estafadas. E mentiu quem te disse que tens talento. Deixa de dar ouvido aos teus bragas. E se alguma vez alguém te disse que és melhor do que eu, tias que rir-te contou piada. Tempo, tempo, tempo. Aplausos para o Levan. Mamadou fingiu um artista. Tem três minutos, segundo round. Nada de palavras para você. Você é mesmo um grande canalha. Você que tem medo de batalha, mas as tuas... Eu nunca vou... Eu não vou ter uma batalha de batalha, mas assim... Aqui na BMS tem fracos, tem fortes, tem menos fortes e tem o mais fraco. Sempre que eu toque batalhar com algum gradador, um gás não subestima. Mas... Na tua besta aí, barra que mandaste, já mandaste com boizinho, mandaste com enigma... Deixa eu mandar aqui! Sinceramente, aqui na BMS, você é o gradador que já fez a trick de repetir rima. Mas... Então, você vai me chamar de langa. Mas, tá bom. Nesta liga, vou te explicar. Nesta liga aqui, de gente, alguém que te mete em cima, mas hoje vou te deixar cair. Você quem? Ah, essa aqui também. Eu mando umas putas aí. Mas assim... Ei, a tua representação... Depois dessa surra verbal, você vai parar de me chamar, fingir, passar a me chamar de pai... Não. Me chamaste de langa. Não respondi, né? Tu me chamaste de langa, só não vou te criticar porque você fala a verdade. Só que você esqueceu que eu sou um tipo de congolês que nunca neguei a minha nacionalidade. E pra tocar nesse assunto, tu vais perder. Não vale a pena dizer que os juros são batoteiros. Mocotum, bacão, até pode ser langa. Mas o sulano nunca vai ser brasileiro. Você é muito puro que até na escola reprovaste em todos os trimestres. Nesta batalha, vou te chamar da Nuno. Não fica nervoso. Tu estás consciente que todo langa é mestre. Dizer que você, mãe, você dizer que você é melhor do que eu no cumprimento, sou um grande adrogado. Esperar uma rima boa que sair na tua boca, vou esperar sentar. Vem assim, não mandaste. Tá certo, morra. Depois dessa surra verbal, você vai parar de me chamar pijão e passará a me chamar de pai grande. Porque tu estás consciente que o rompimento é minha praia e hoje vais morrer com a minha esbarra do ganho. A tua representação na BMS é tipo monstra, te matar e faço nem necessário usar tiros. Olha, eu sou bem pra ti, eu estou fixo de brigas, mas tu não me tem que ser coronavírus. Tu sempre serás em um saco de porrada por seus vintes bater com a mão a pá. Se tem dúvida, olha a pergunta, sou melhor do que tu, pode pá. No rompimento és muito fraco, sou mesmo na escola que és muito forte em ser boeno. No dia que tu pensar que no rompimento estamos no mesmo nível, uma puta já voltou a batalhar com o martelo. Tudo o que dissés contra mim não tem sequência lógica nem cabimento. O peregado está a tua procura porque a vez de cadeira, tu estás a cair com o rompimento. Tu pertença a família dos metais, eu nunca o gradador na liga quando a gente não te cobre. Avisa na puta da tua irmã pra parar de me ligar, eu sou rico, nunca vou namorar com os pobres. Eu sou tipo, cara, eu sou tipo a minha cabeça debaixo, matar diversidade necessária como tu não é necessário pensar. No rompimento contigo eu estou tão distante, caralho, tu nunca vais me igualar. E se tu baixar o nível dos meus pés, meu cholé vai te chutar. Ei, você é muito fraco, até não sei dizer que você não gosta de desistir. Hoje eu vou cortar as tuas pernas pra tua carreira na BMS e nunca mais evoluir. O contor de dar não é queda de calandula, é mesmo queda de Wai Thai. Nada de palavra você, meu caralho, e tu vai pra C.O.N. da tua mãe. Puta, você está bem morto, cara, tava sentindo o sabor do que eu. Tu brinda comigo, eu sou fudido, não vejo tu ofendado que eu tô se eu. Caralho da puta, você vai te sapar pra caralho, tô na idade de vencer teu pai. Se eu não vou te manter esse modelo mesmo, eu vou fazer bom trabalho da... E ela sabe só o que eu falava. Tempo! Pessoal... Pessoal, o que está vendo esse vídeo, eu vou deixar aqui um aviso, por favor, quando está batalhado no BMS, senão eu vou começar a desqualificar. Batalha, eu sei de tudo. Supondo. Pessoal... É... Mas prontos, prontos. A minha direita tem um figel, mas também um gosto que me ofende. Isso é liberdade de expressão. A minha esquerda tem um lema. Pessoal, que está a ver este vídeo, que viu, que vai ver, deixa o seu voto no nosso canal. TV Belas. Vai pro YouTube e deixa o seu voto ao guardiadores que achares que foi o melhor do rompimento. Portanto, nós vamos, mas com o compromisso de voltar a próxima semana, whatever, ou outro dia, depende do dia que vais assistir este vídeo, mas voltaremos para si. Daqui o vosso boi, Juntar MC, Electricidade Verbal, Filho do Golfo, Umulado de Lábios Pretos, diretamente da TV Belas, BMS, a Liga da Moeda Crente, Brincadeira Monteceira. A próxima semana, ou outro dia, estaremos de volta. Aceita-nos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.